Música Então, olá pessoal do canal New Arts com Amor é com muita satisfação que eu venho aqui falar com vocês, agradecendo o carinho que vocês têm por mim, os comentários que vocês deixam, que é muito importante isso pra mim também certo? Eu vou procurar agora sempre trabalhar trabalhar de uma forma melhor, como é essa forma melhor que eu tô pretendendo fazer? Eu quero fazer um um pequeno ateliê só pra gravar as coisas pra vocês certo? E eu venho aqui também dizer que depois de vocês compartilhar os nossos vídeos os vídeos do nosso canal é muito importante, assistir também é importante, tudo é importante pra gente e vocês comentar deixar os comentários de vocês pra a gente saber e o YouTube realmente reconhecer que vocês estão assistindo estão gostando ou não gostando né? Que a gente tem que aceitar essa é a realidade e eu fiz esse lábio, esse beijo aí eu fui pensando em vocês mesmos pensando em vocês mulheres que vocês decorem seus jardins suas varandas seja lá o que for pintem da forma que quiserem usem a criatividade de vocês eu não sou nenhum profissional eu sou apenas uma pessoa que tem ideias passo pra vocês não a mais perfeita do mundo mas eu tento passar da melhor forma possível certo? então fica dado o recado e segue aí o passo a passo beijo então pessoal vamos lá fazer aquela boca gigante aquele lábio o que é que vamos precisar né? pra ir passo a passo é um molde eu tô dando esse papelão aqui vocês cortam a boca que vocês quiserem vocês moldam da forma que vocês quiserem o lábio de vocês certo? e vamos trabalhar sim, arame também esse arame aqui galvanizado pra prender a nossa peça né? e areia quem não já modelou antigamente ia pra praia pra modelar olha só e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto